Está dizendo que eu estou ao vivo, então devo estar ao vivo. Só esperar um minutinho para a nossa convidada aparecer. O pessoal que for entrando pode ir encaminhando essa live para os seus contatos. Deixa eu só fazer o convite aqui. Olá? Oi, Letícia. Tudo bom? Oi. Tudo jóia? Você está me vendo? Estou te vendo, estou te ouvindo bem também. Ah, sucesso. Deixa eu só começar dando boas-vindas ao pessoal que está chegando. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você vai estar assistindo essa live. Uma vez que ela vai ficar salva no IGTV também e depois a gente vai colocar lá no canal no YouTube. Esse aqui é um quadro do Litera Negra. O Litera Negra convida e é com um enorme prazer que a gente recebe Letícia Parks para estar contando um pouquinho sobre o seu rolê na literatura. Esse quadro, como eu estava falando para vocês, a gente criou a partir lá do canal no YouTube do Litera Negra, onde a gente discute sobre obras de autores negros e autoras negras. Inclusive, aproveitar a oportunidade, ontem a gente lançou um vídeo sobre esse livro aqui, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Assim, um livro que eu gosto muito e que eu gostei bastante de fazer o vídeo também. E aí a gente acabou dialogando sobre esse mês de julho, que é o mês internacional. Dia 25 de julho, na verdade, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E no Brasil também é o Dia de Tereza de Benguela. E no vídeo a gente acaba conversando um pouquinho sobre quem foi Tereza de Benguela, sobre a influência do livro de Conceição Evaristo e também sobre a situação do cárcere feminino durante esse período de pandemia e coronavírus. Como é que anda as letentas tendo que lidar com, além da privação de liberdade, também com o coronavírus nas prisões. Ficou muito bom, mas eu sou um pouco suspeito para falar. A Letícia já disse que viu o vídeo, então ela pode recomendar para vocês. E assim, antes de mais nada, apresentando a Letícia para vocês. Letícia Parks é formada em Letras e organizou o livro Revolução e o Negro. E também é fundadora do Pilombo Vermelho, Luta Negra, Anticapitalista. E é um prazer enorme receber você aqui, Letícia. E, assim, boas-vindas. Fique à vontade, é casa nossa. Fala um pouquinho para o pessoal aí quem é a Letícia por ela mesma. Deixa eu só te confirmar, Letícia. Você está me vendo ou você está vendo a câmera de lá? Porque eu não me vejo aqui na... Eu estou vendo você com o turbante verde. Muito bonito, por sinal. Muito obrigada. Então é isso mesmo. Não, até conversei um pouco com os chigantes, né, Letícia? A gente veio de uma semana aí bastante conturbada. Com várias polêmicas rolando aí na internet. Muita gente me conhece, talvez, por essa polêmica, né? Que está instalada ali na... É um debate, né, político em torno da participação de setores de figuras, né? Do movimento negro, do debate antirracista e em propaganda, publicidades com empresas de aplicativo, né? Então eu só queria falar para o pessoal que está assistindo e que me conhece a partir disso. Na verdade, eu não queria instalar, né? O objetivo dessa discussão não é instalar um debate individual entre eu e a Djamila. É um debate político, né? A gente chegou até a trocar um pouco sobre isso, né? A gente falou, não, inclusive eu pensei bastante sobre essas questões e tal. O que eu realmente queria era que a gente pensasse bastante sobre essas questões. E dizer para o pessoal aí que segue aberto esse debate político. Eu quero elaborar novos materiais sobre esse tema. Vai ser um tema bastante caro, né? No momento de crise econômica, de precarização do trabalho. A gente se dedicar a refletir que tipo de luta antirracista e feminista a gente quer construir, né? Então, enfim, eu sou essa pessoa que tem essa posição política, né? Eu acho que é incompatível a luta negra com a associação com a empresa. Eu milito no Movimento Revolucionário de Trabalhadores, o MRT. E sou fundadora do Clombo Vermelho. E sou pesquisadora também em comunicação, literatura, arte. Estou fazendo mestrado aí, que eu não sei se eu vou conseguir levar adiante com toda essa situação de pandemia. Estou formada em letras. Faz dois anos já que eu me formei. Enfim, essa sou eu. Tenho 29 anos. Uma vida toda pela frente. Uma vida toda pra sincero. Tomara. Letícia, eu queria que você começasse falando assim. Muita gente pode ter te conhecido nos últimos dias, através de toda essa polêmica que você citou sobre a Djamila. Mas você já é uma pessoa que, antes mesmo do seu diploma, você já estava atuando nas letras, na literatura. Também tem um trabalho muito próximo, através da educação popular. E aí, se você puder falar um pouquinho pra gente desse começo, como foi que você começou a dar seus primeiros passos na literatura. Eu acho importante também pra gente seguir a caminhada, né, Falaia? Seguir a caminhada. Eu participei de greves, etc. E nesse processo todo eu não me encontrava, assim. Eu pensava, eu gosto do marxismo e tal, mas esses textos que só falam de história, de política. E aí eu conheci o Traverinha. Esse poeta moçambicano. Incrível. Foi o primeiro poeta que eu senti que unificava, assim, essa sensação que eu tinha de que era possível fazer uma arte que abordasse política, mas se não fosse careta, sabe? Porque eu já tinha lido um monte de coisa meio careta, assim. Unificando política e artes e tal. E aí eu gostei muito de ter conhecido o Graverinha. E aí eu fui fazer letras na USP. Inclusive, conheci a professora Tânia Macedo, que é uma professora que é uma especialista em literatura africana e língua portuguesa, né? A gente teve a oportunidade de conversar muito sobre essa história do Traverinha, que foi um lutador pela independência, né? De Moçambique. E aí eu passei todo o meu tempo ali na letras investigando essas histórias, assim. O Craverinha, as poetas de contos eróticos, de poesia erótica também, que existiram em Moçambique, em Angola. Também era uma forma da poesia se conectar com um elemento de luta, porque falava de várias mulheres que não tinham direito a explorar e conhecer o próprio corpo, né? Então, eu fui conhecendo todo esse terreno da literatura e tive a oportunidade com o Tardal e com outros companheiros lá da Letras de construir, num curso, um grupo de estudo de cultura e marxismo. E foi, na verdade, uma das experiências que mais mudou a minha cabeça, assim. Porque foi um momento que eu pude entender como o marxismo entende a arte, como o marxismo entende a cultura, a literatura, a poesia, etc. E ver que era toda uma abordagem, um terreno do marxismo muito especial. Enfim, tem um debate vivo, né? Sobre se a arte deve ter papel ou não, se a arte precisa ter um posicionamento político ou não. Então, enfim, foi uma da... Eu acho que esse momento, a minha experiência com a literatura e com as letras foi a experiência que mais me transformou, assim. Política e subjetivamente, né? Junto, óbvio, com todas as experiências de processo de luta que você participa e vão também sobrando a sua cabeça. Se aproximam mais também das artes, de uma certa forma, né? Então, sei assim, eu acho que a literatura, ela percorre esse espaço pra mim. Eu escrevo também, né? Eu te falei que eu tenho algumas poesias, algumas crônicas. Você separou alguma delas pra gente hoje? Eu trouxe uma pra vocês. Não sei, você tem que me dizer se vale a pena, assim. Porque ela é meio... É talvez um pouco comprida. Ah, eu acredito que vale a pena. Conta mais, perguntar mais. Então, vamos deixar ela na agulha pra você ler ela pra gente daqui a pouco. Eu queria que você falasse pra gente um livro que tenha marcado você e você contar um pouquinho sobre esse impacto que o livro causou. O porquê. Eu acho que o livro que me marcou foi o Amargos como os frutos. Amargos como os frutos é um livro da Ana Paula Tavares, que é uma poeta angolana. Ela escreve, referenciada nos tempos das lutas de libertação de Angola. E é um livro muito interessante. Eu tenho uma sensação, nunca fui pesquisar num papundo, assim. Mas são poesias eróticas, né? E ela relaciona as partes do corpo da mulher e do homem com frutos e com elementos da alimentação da cultura tradicional angolana. É muito interessante porque eu tenho uma sensação de que ele tem um discurso que parte do corpo pra questionar a colonização, o imperialismo. É bem uma mescla entre corpo, poesia e arma ideológica, assim, sabe? Arma de combate ideológico anticolonialista. Eu recomendo demais esse livro, Amargos como os frutos. Me marcou muito e é um livro que eu tenho ele perto, assim. Eu sempre vou reler alguma parte. Várias vezes eu já chavequei pessoas como ele. Mas é um livro muito da hora, assim. E tem um poema... Cantadas literárias. É, Cantadas literárias. É importantíssimo. E bem diretas mesmo, porque esse livro quem conhece sabe que ele é bem erótico mesmo, assim. E tem um especial que ela fala da manga, que eu tenho uma... Eu sempre li... Eu sou bissexual, né? LGBT. Eu sempre li esse poema como um chaveco sapatão, assim. E eu acho isso muito louco, porque, tipo, é um lugar que as mulheres tiveram, né? Uma história de muita opressão. Muito mais do que eu, particularmente, vivi, né? Tipo, um continente onde você tem próximos histórias de mulheres que perdem o clítoris, com o clítoris arrancado, etc. E ela faz questão de construir um poema que é duas mulheres explorando uma sexualidade da outra, assim. Eu acho isso muito da hora. Eu acho muito difícil. Ah, e um outro livro que me marca muito, também, é o Literatura e Revolução, do Trotsky. Eu acho uma obra, assim, eu recomendo muitíssimo você fazer um review dele aí no seu canal. Porque tem uns trechos ali que são porradas no estômago. Quem sabe a gente não faz um mais pra frente dialogando, né? Nós dois com essa obra. Ia ser bacana. Sim. Olha, fala pra gente também sobre, né? Você falou de alguns autores moçambicanas. Eu não sei se o primeiro contato com autores negros, com autoras negras, foram esses africanos e africanas, ou se foram brasileiros também. Conta pra gente um pouquinho sobre como é que se deu esse primeiro contato com a literatura negra. Se foi na escola ou já na universidade. E a partir de quem foi? Então, é doido porque eu venho de uma família de muita produção cultural, né? Meu pai é músico, foi músico, né? Hoje em dia ele é enfermeiro, mas ele foi músico. Ele tocou com alguns músicos conhecidos e tal. O cara bem pobretão, meu pai. Ele teve que abandonar tudo pra criar os filhos e tal. Mas eu cresci num ambiente que me apresentaram coisas muito boas desde criança, assim. Então, eu lembro, por exemplo, de criança receber livros de poetas amigos do meu irmão, que eram negros. Lá da Zona Leste, ou do ABC, de Santo André. Eu não vou lembrar o nome deles, mas eu me lembro de ler poesias infantis sobre identidade, cabelo. Depois, um livro que me marcou, assim, que depois eu fui descobrir que é negro. Eu acho que foi o primeiro autor negro que eu realmente li foi o Mário, né? Que é pintado de branco, né? Pintado de branco e de heterossexual. Mas era gay, era negro. É outro que eu não ouvi direito. O Mário de Andrade. Mário de Andrade. Eu olho as fotos dele, né? Eu vou abrir aqui, mas eu olho as fotos do Mário e eu acho que ele era negro, né? Eu imagino que ele sentificava assim também. Mas a história pintou ele de branco, né? Coitado. Mas, enfim, o Mário foi um cara que eu li com paixão. Adolescente, sem entender muito. E eu tô com as fotos dele abertas aqui. Ele é especificamente negro, né? Enfim. E o Machado também, que a gente lê na escola e a gente não sabe que são autores negros, né? Então, depois, quando eu cheguei na universidade, eu fui entender a história desses autores, a temática deles. O Pauliceia Desvarada, por exemplo, do Mário. Então, depois eu fui entender que o meu professor de literatura brasileiro, Fábio, que me ajudou a desvendar o que é o Pauliceia Desvarada, a desilusão do Mário com a história racista do Brasil, né? Porque ele achava que o Brasil era o país de todas as cores e tudo mais. E aí, em um determinado momento, ele se confronta com o fato de que não é. De que, na verdade, o Brasil é uma farsa racial. É uma farsa da democracia racial. Uma farsa de tudo. Então, eu acho que eu colocaria, assim, no meu elenco de autores negros que despertaram consciência esse cara. Depois, eu fui conhecer a Carolina Maria de Jesus. Foi uma das primeiras, também, que eu tive acesso pela via da minha irmã. Também adolescente. E eu lembro que eu tive muito preconceito na leitura, assim. E eu me chocava com esse preconceito. Eu falava pra minha irmã e eu falava É que a gente tá acostumado a ler coisa de cânone. Mas isso devia ser cânone. A minha irmã quebrando minha cabeça, assim, sabe? E hoje em dia, imagina, eu sou super intentada pela obra da Carolina. Então, brasileiros, assim, eu me lembro muito desses. E todos esses poetas que estão espalhados por aí, né? Fazendo zine, fazendo sarau cultural. Aqui em São Paulo tem um movimento bem forte de poetas, autores negros. Tem muitos, assim. Me vem vários na cabeça. Mas eu queria muito falar desses clássicos, assim. Que, às vezes, a gente conhece pouco, né? E o Machado, também, que o... Nessa experiência de fazer letras e de debater com os colegas lá da letra Sobre esse terreno do pensamento crítico sobre a nossa própria literatura. Que, às vezes, está ausente, né? A literatura brasileira, às vezes, a gente lê de forma alta canônica E não vê todos esses entremeios da crítica social Que estão presentes desde o início da literatura brasileira. O Machado foi um cara que eu fui entender o papel crítico dele na universidade, assim. E aí eu comecei a lembrar das experiências de leitura no colégio E ficar triste de quanto apagam, assim, esse elemento crítico dele Da composição da população brasileira, do lugar dado pro negro O quanto ele denuncia isso em todas as obras dele Essa miséria da burguesia nacional, né? Essa burguesia meio podre, meio sem conteúdo Meio apodrecida mesmo, né? É uma burguesia, uma elite nacional muito apodrecida, a elite brasileira Então, quando eu comecei a perceber essas coisas no Machado Eu falei, caramba, é um, sei lá, é uma pérola negra, né? Da literatura brasileira O que que tu acha? Eu acho perfeito, assim, você falando, né? Sobre essa falta de criticidade E citando logo em seguida Machado Faz um link automático na minha cabeça Porque um dos impulsionamentos, né? Que me fizeram dar vida ao litera negra Foi por conta de um debate Assim, eu vim ler Machado, Dom, eu acho que era 2016, mais ou menos Passei muito tempo pra ler, né? Era um pecado machadiano E aí eu, muito pela falta de interesse que vinha, né? Daquela obrigatoriedade de ler na escola E também por conta de toda discussão que eu via a respeito Que era sobre se captua via ou não traído o Bentinho E aí eu não tinha muita paciência pra, né? Esse debate E quando, assim, eu fui me curar desse pecado machadiano, né? A falta do Machado na minha vida E fui começar logo pelo Dom Assim, eu fiquei procurando esse debate Que a pessoa vira e mexe Aparece na internet Ou nessas rodas literárias também E eu vi que o livro não era sobre isso Sobre uma gaia ou a ausência dela, né? Na verdade, é um outro contexto, assim É um livro que Machado, né? Dá a palavra ao Bento E quem é o Bento, né? É um filho da aristocracia Um burguesinho safado Assim, que cresce e vai contando a história Desde a juventude até sua velhice E quando tá na velhice Perto de morrer Ele começa a conjeturar Se Capitu não teria ludibriado ele, né? O enfeitiçado pensando em toda a sua riqueza Quando, na verdade, eu penso que o livro É um retrato claro, assim, da solidão da mulher negra Eu leio o Capitu como uma mulher negra Uma mulher que trabalhava na fazenda da família do Bento E, por sua vez, já vinha da exploração de sua mãe, né? E continuou com ela Até chegar ao ponto, né? De tanta exploração Do Bento sugar tantas energias dela Que chega um ponto que ela morre E, por sua vez, o Bento Como narrador da história Como todo homem branco que se preza, né? Filho da aristocracia Transfere a culpa A responsabilidade pra uma outra pessoa E, por sua vez, é uma mulher negra Que já tá morta E que não tem oportunidade de se defender Eu acho que falta essa criticidade pra olhar, né? E, inclusive, a própria leitura, né? Quando a gente... Não só o Machado, que foi pintado de branco A gente viu, há uns anos atrás, um comercial Acho que da Caixa Em comemoração aos 60 e tantos anos Apresenta um Machado de Assis Que o personagem, assim, muito tranquilamente Poderia ser o mesmo ator Que interpretou o Papai Noel no Natal, né? Uma figura muito distante da imagem Do Machado de Assis A própria Capitú, que no cinema É retratada pela Maria Fernanda Cândido E os seus olhos verdes Enquanto eu lia, eu fiquei procurando A imagem da Maria Fernanda Cândido Na Capitú e não encontrei Eu acho que, na verdade, se fosse Ter um pingo de realidade naquele filme A Capitú interpretaria a mãe do Bento, né? A Maria Fernanda Cândido seria o papel da mãe do Bento Estaria muito mais próximo do que da imagem Que o Machado conta da Capitú E aí, assim, você conta, né? Sobre essa influência da literatura Para a gente estar observando, né? A vida a partir de uma criticidade Das obras que são apresentadas E a gente tem muito isso na literatura africana, né? Você falou das poetas de Moçambique E, assim, a gente, enquanto no século XIX Foi conhecido como o século das revoluções burguesas Por sua vez, o século XX É o século das revoluções socialistas na África Que, por consequência, eram revoluções anticolonialistas Antimperialistas e antirracistas também Você pode falar um pouquinho para a gente Sobre essas revoluções E como a literatura era também um instrumento De fazer revolução? Sim É muito louca essa pergunta Porque Só um comentário sobre essa questão do Machado Porque eu acho que tem muito a ver com Essa questão que você falou Sobre as revoluções na África, né? E o papel da literatura aí Porque a universidade Ela tem um conteúdo de classe, né? A universidade que a gente tem nessa sociedade É uma universidade para reproduzir A sociedade da forma como é Forjar os intelectuais, os professores E os técnicos no mundo do trabalho Para reproduzir a sociedade da forma como é Então eu sempre vejo na universidade Uma tentativa de tirar o caráter rebelde O caráter, inclusive, revolucionário, né? Que tem em muitas obras Na tentativa de alguns autores Eu não acho que o Machado tinha uma tentativa Seria absurdo, né? Dizer, ah, o Machado tinha um objetivo revolucionário Com a obra dele Eu acho que não Mas ela tem um conteúdo Que é um choque para a literatura, né? Tipo isso que você está falando Poxa, o cara Ele De uma certa forma A obra dele Ela não acaba quando ela está publicada, né? A gente teria que estudar Essa história do Bentinho Depois como ela é apropriada pela universidade Ou seja, o que a universidade decide fazer Com a história do Bentinho? Vão ter alguns Como eu, você e outros Que vamos buscar dentro do Machado A sua fortuna crítica A sociedade E a forma como ele Ironiza, né? Essa burguesia apodrecida Que vive fazendo rolo Dos seus próprios problemas Dentro da cabeça Enquanto vai ter um setor muito grande Que o grande debate Sobre essa obra Vai ser se a Capitul traiu ou não Bentinho Tipo assim Isso diz sobre o conteúdo de classe da universidade, né? Tipo, o que a gente está interessado em buscar Na arte, na literatura O que a gente está interessado em buscar Em qualquer um dos grandes debates da sociedade, né? Eu comecei falando da polêmica com a Djamila Eu deixei de dizer Que é muito importante Que eu repudio, né? As ameaças que a LFD dela sofreram Mas aí tem também, pra mim Uma Na forma como esse debate está sendo tratado Também tem uma Uma aparição desse método Desvaziar o conteúdo político Individualizar E apagar o que tem De reflexões democráticas E abertas Pra gente poder fazer o nosso movimento avançar Ou seja, acho que a gente nunca pode Ter isso com nada, né? Nem com a literatura Nem com os debates políticos Nem com nenhum outro aspecto Da vida social, assim Tornar os debates individuais e despolitizados Bom, na África é impossível fazer isso, né? Porque se a gente for a história do Traverinha, por exemplo Que é esse poeta moçambicano Bom, ele faz parte de uma De um grupo de poetas e literatos Que desenvolvem um jornal Em Moçambique Um jornal que tinha um espaço bastante grande Pra Pra literatura Pra poesia em especial E crônicas E textos curtos Porque ele tinha o objetivo De chegar nos trabalhadores E poder ser lido pelos trabalhadores E o Traverinha Junto com esses Com esses poetas Ele Eles forjam uma 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 frente de atuação Pela libertação de Angola Então eles eram poetas Mas ao mesmo tempo Eles eram militantes, né? No sentido de uma batalha Pela Pela libertação De Moçambique O Traverinha Ele participa da Frelimo Que é a frente pela libertação De Moçambique Essa Essa organização que eu falei Ele fica preso Por quase cinco anos Se não me engano Mas ele passa Quase duas décadas De militância Eu falo um pouco mais dele Porque ele é o É o poeta que eu estudei, né? Mas tem outras histórias De poetas e jornalistas Que tiveram essa Trajetória do Traverinha Não poderia deixar de dizer Messias Que eu tenho uma crítica Importante Aos processos de libertação Na África, né? Que é o fato de que Todos eles aconteceram Infelizmente Contando com uma única Referência De comunismo, né? Que era A referência na época De comunismo Que era uma sociedade Já burocratizada Na União Soviética, né? Sob direção do Do Stalin Retrocedendo Em vários Dos direitos Conquistados Pelos trabalhadores A partir da Experiência Revolucionária De 1917 Então um exemplo Importante, por exemplo É que o Stalin Ele recriminaliza O aborto Ele recriminaliza A homossexualidade Ele impede Algumas das leis Que garantiam A facilidade Do divórcio Ele retrocede Nessas leis Então para as mulheres E para os setores Racialmente Religiosamente Minoritários Oprimidos A experiência Do Stalinismo Foi uma experiência Muito decepcionante Com o socialismo Então vários Dos processos De revolução Que aconteceram Na África Eles são incentivados Não pelas Vertentes críticas Do Stalinismo Que eram várias Dentro Além de Trotsky Tinham vários Outros Teóricos Revolucionários Que criticaram O Stalinismo Muitos foram assassinados Assim como Trotsky Mas infelizmente As revoluções Na África Elas não tiveram Como se conectar Com outro conteúdo De experiência Do socialismo Então outro dia Inclusive eu fiz um vídeo Sobre Marx e a luta negra E um companheiro Lá de Do Senegal Me escreveu Olha que curioso Ele falou Pô aqui a gente Viveu a experiência De socialismo merda Era um socialismo Armado Militarizado A gente não decidia Sobre nada Aí eu debati com ele Será que essa experiência Foi a experiência Do socialismo Ou foi a experiência De um tipo De regime E poder Que é um retrocesso Em relação ao socialismo Uma revisão Em relação ao marxismo Que é o que o Stalinismo Representa E a gente teve um debate Bem interessante Depois eu até queria Fazer uma live com ele Vai ser bem legal Mas eu trazeria Um dos defeitos Não dos defeitos Das lições Que a gente pode tirar Desse processo São alguns erros Que são cometidos Em relação à democracia De base Quais são os problemas Do italianoismo Ausência da democracia De base Ausência de estratégias De independência Dos trabalhadores Dentro dos seus locais De trabalho Onde os trabalhadores Possam decidir O que eles vão fazer De seu local de trabalho Tem uma autora Muito interessante Que fala Sobre todas as Estratégias É o Andy Goldman Em relação ao tema Das mulheres Em relação à África Tem um debate Muito interessante Que na minha opinião É do Fanon Que ele revê O marxismo Mas na minha opinião Ele está debatendo Com o estalinismo Não com o marxismo O estalinismo É uma revisão Do marxismo Fanon faz várias críticas A experiência Do marxismo na África Algumas eu me somo Algumas eu também Teria críticas O Craverinha Ele fez parte Dessa tendência Mas ele também É crítico a ela E tem um poema Muito interessante No momento que ele Estava preso Que eu acho que Representa bastante Do que foi essa experiência Porque enfim Tinha uma potência Ainda que tenha tido Uma série de traições Do estalinismo De chamado A aliança Com a burguesia nacional E etc Que levam A derrota De muitos processos Evolucionários na África Eu acho que Esse poema Do Craverinha Ele mostra bem A fortaleza E a potencialidade Desses processos De poderem ter sido Experiências revolucionárias Muito mais profundas Do que o que a gente Viu acontecer Poderiam ter sido Nações que conquistassem De fato Sua liberdade E várias delas Infelizmente Se escolheu Deixar a revolução Na mão Da sua própria Burguesia nacional Posso ler Essa poesia Do Craverinha Ela chama Afonismo Havia uma formiga Compartilhando comigo O isolamento E comendo juntos Estávamos iguais Com duas diferenças Não era interrogada E por descuido Podiam pisá-la Mas aos dois Intencionalmente Podiam pôr-nos De rastros Mas não podiam Ajoelhar-nos Linda, né? Olha O pessoal está perguntando Algumas coisas aqui Assim O História História cabeluda História cabeluda Ele pergunta Ele pede as referências Sobre essa Sobre essa Sobre essa perspectiva Do estalinismo Nas revoluções Africanas Onde ele pode Encontrar fontes E a Ana Ela pede para você Falar um pouquinho Também sobre O tema Do seu mestrado Se você puder Compartilhar Ah Essa questão Das revoluções Na África Tem um Esse livro Que a gente publicou Pelas edições Iskra Chama A revolução E o negro Ele tem um Debate inicial Que ele está Aterrado ali Nos anos 30 Uma correspondência Entre a oposição De esquerda A oposição De esquerda É um grupo Que se funda Justamente nos anos 30 A partir de perceber Que a terceira Internacional Ela vinha no sentido De levar Uma série De processos De revolução A derrota Em especial O processo Na Alemanha E na França Inclusive o próprio Trotsky Nessa época Vai atribuir O fortalecimento Do nazismo Do fascismo Na Europa A ausência De uma política Independente Da terceira Internacional Esse debate Ele se estende Até a África Esse chamado A composição De um bloco De esquerda De oposição Ao estalinismo Ele chega na África Numa camada De trabalhadores Sul-africanos Mineiros Muito interessante Essa troca A gente encontrou Essa troca Foi um machado Absurdo Eu chorei De emoção Quando encontrei Essas cartas Estão publicadas Num acervo Digital Chama South African History E a gente Traduziu Inédito Em português Está traduzido Nesse livro Que eu ajudei A organizar Com o Fabrício Daniel Chamado Revolução E o Negro E aí a gente Tem as cartas Desses trabalhadores Sul-africanos E lá eles colocam Uma série De traições Que já eram vivíveis Na década de 30 Do estalinismo Em relação à África Algumas Eu falei aqui A ausência De uma política De independência Em relação aos partidos Democratas E esses partidos Igual tem aqui Que também tem na África Que são essa direita Nacionalista Burguesa Nacional burguesa Que fala que é democrática Fala que é o desenvolvimento Da economia nacional Mas no fim das contas São os herdeiros Da estravidão E do racismo No Brasil Então ele Esses companheiros Lá da África do Sul Na década de 30 Eles já estão percebendo A importância Desse problema Que os partidos Comunistas Eles estavam sempre A rebote Da política Dos partidos Burgueses Nacionais Da África Então isso é um tema Que eles colocam Um outro tema Que eles colocam Muito interessante É a ausência De um debate Mais profundo Sobre o tema Racial Então como vários Trabalhadores Não iam se levantar A mobilização A luta Exclusivamente Pelo problema De que são Colonizados Ou de que são Explorados Porque vários deles Vivem o drama Cotidiano Da raça E na África do Sul Isso era um Era um problema Muito concreto Já estava se construindo Desde o começo Da década de 30 O regime do Apartheid Então você era negro Você tinha que andar Com uma carta Do seu patrão Te autorizando A circular pelo país Então eles falam Por exemplo O Partido Comunista Na África do Sul Ele se nega A fazer parte Da luta Contra as leis Antipasse Então é um problema Muito importante Porque impede Depois que os comunistas Possam estar conectados Com uma pauta motora Para os negros Daquele país Então esse debate Ele está presente Nesse livro A Revolução do Negro Que a gente publicou Pelas edições IFRA E também Tem um conteúdo Que eu queria recomendar O João de Regina Um pesquisador Da Unicamp Grande amigo também Que ele fez um resgate Sobre a experiência De Moçambique Da luta de Moçambique Está publicado como Ele vai publicar Agora como a tese De mestrado dele Depois também Eu posso garantir De te mandar Aí O Cias e Limp E tal Para você também Poder divulgar para a galera Mas é todo um debate Bem interessante E a outra pergunta É o seu mestrado Isso O tema do seu mestrado Então O tema do meu mestrado É meio doido Na verdade Eu sou Eu sou formada em letras Mas eu sou muito Interessada em estética É um debate Que fez parte Da minha Enfim Dos meus estudos Desde que eu entrei Na letras Apaixonei muito Pelo esplante De qual palavra Se escolhe Por que que foi Itálico Nessa fala E na outra não Então eu Terminei a letras E eu vim Fui para a UNB Para a Universidade De Brasília Estudar A estética Da direita A estética Da extrema direita Então como que a extrema direita A nível internacional Entrega uma estética Que se vê no Trump Se vê no Bolsonaro Se vê na Le Pen Se vê em todos As grandes referências Da extrema direita A nível internacional Todas elas utilizam Uma estética Muito similar Que está baseada No amadorismo Então eles tentam Parecer que são amadores Que é uma câmera barata Que não tem muita preparação Que não está com maquiagem E aí eu estou estudando Por que a estética O que que a estética Tem a comunicar De conteúdo político Por que que eles escolheram A estética E não o profissional Que vinha sendo Parte da política Tradicional Então estou tentando Investigar isso Eu ainda não tenho Muitas conclusões Mas tem sido interessante Dá nojo Imagina que dá trabalho também Demais Olha Você estava falando São várias experiências Que tiveram No continente africano Uma das que eu sou Mais apaixonado É com Tomás Sankara Em Burkina Fácil Ele muda o nome do país Depois do processo revolucionário Que deixa de ser Autovolta Que era uma herança Dos colonizadores franceses Muda não só o nome do país Como o nome da bandeira A bandeira também E o hino E algumas Diferenças gritantes Para o cotidiano Você estava falando Das cirurgias No começo De remoção do clítoris O Sankara Institucionaliza A proibição Das remoções Da genitália feminina A partir da revolução De Burkina Fácil Além disso É a primeira vez que tem No governo da África A maioria do seu ministério Composta por mulheres Também Além disso Há um programa De alfabetização Nacional Em larga escala E também De distribuição De água Construção de poços De água também E de saneamento básico É uma das experiências Mais fabulosas Que eu tenho Conhecimento Desses processos Revolucionários E algumas outras Que não saíram Tão bem assim Muito pelo contrário O que me faz pensar Muito também A partir Dessa discussão Recentemente Entre você E a Ludmilla Me veio muito A mente Um poema Do Salão de Trindade E até comentado Sobre ele Com você Que fala sobre Quem são meus irmãos Eu separei ele Aqui pra vocês Negros que escravizam E vendem negros Na África Não são meus irmãos Negros senhores Na América A serviço do capital Não são meus irmãos Negros opressores Em qualquer parte Do mundo Não são meus irmãos Só os negros Oprimidos Escravizados Em luta por liberdade São meus irmãos Para estes Tem um poema Grande como o Nilo Se você puder comentar Um pouquinho Sobre esse poema Do Solano E também Assim A gente acaba Observando Ao longo de toda Essa conversa Que a literatura Ela tem sempre um lado As pessoas Ainda podem pensar Que a literatura Pode se colocar Numa questão De neutralidade Em cima do muro Quando na verdade A gente precisa Questionar também Sobre a construção Desse muro Foi estabelecido Sobre um chão E esse chão Costuma ter um dono E muitas vezes Esse dono Só chegou A essas terras Através De assassinato De sequestro De espoliação E aí a gente Acaba observando Que a literatura Ela tem sempre Um lado Tem sempre Um dono E a quem Ela entende Também A quem Ela atende Comenta um pouquinho Para a gente Sobre isso Uau Esse poema De solano É um golpe Eu acho Que A gente Está no momento Cara Eu acho Que a gente Está no momento Histórico Eu acho Que a gente Tem muita sorte De ser jovem Quanto ano Você tem? Trinta e um Trinta e um Olha lá A gente Tem muita sorte De ter Enfim A nossa idade Nesse momento Da história Que é cheio De tragédias A gente está vivendo Uma pandemia Cara A gente não Sai de casa Fica tenso Eu vou te ligar Um pouco mais cedo Eu falei Para o mercado Para mim O dia de ir no mercado É o dia da tensão Da agonia Do desespero Porque É o Essa coisa De álcool em gel Espirra aqui Espirra ali Lavar as compras Lavar as compras Isso porque Eu sou professora E eu tive a condição De estar em casa Durante a quarentena Agora tem gente Que está passando Para esse desespero Todos os dias Trabalhando Todos os dias Na rua Atendendo Nos hospitais Entregando comida Enfim Então quando eu penso Nesse poema Trazido para hoje Eu fico pensando Que é isso A gente tem Esse lado de fora Da nossa casa Que está na rua Trabalhando Precarizado Uberizado Sem contrato de trabalho Sem direito nenhum E quando eu vejo Esses trabalhadores Em luta Assim como a gente Vê também Uma luta acontecendo Nos Estados Unidos É um dos países Mais explicitamente Racistas Do planeta E a gente vê Os negros Em luta lá Então a gente vê As pessoas Nas piores condições Lutando Aí você fala Pô, eu quero escolher Estar do lado Dessas pessoas, né Eu escolho Estar junto Com os trabalhadores Que estão em luta Denunciando as empresas Eu escolho Estar junto Com os trabalhadores E com os jovens Brancos e negros Que estão nos Estados Unidos Voltando contra a polícia Porque eu sei Que a gente está Frente a uma crise Histórica E que na verdade Todas essas tendências Mais radicais Eles estão vendo Eles estão vendo Dos entregadores São negros São negros Então o que eles começam Eles começam a querer fazer Eles começam a querer Criar negros senhores Por quê? Porque eles acham Que ao a gente olhar Para o poder E ver que tem um negro ali A gente acredite Que não existe mais Preciso E aí a gente Para de se mobilizar Então isso é uma tática Um método Que o Solano Está denunciando Há o quê? 40 anos atrás? Por aí, né? Messias Por aí? É Por aí mesmo Ou seja Desde lá Eles já estavam fazendo isso Agora eles vão fazer Mais ainda Porque eles estão Com mais medo Cada vez que a gente Põe mais medo Nesses caras Mais eles tentam dizer Que não A gente vai colocar Uns negros aqui E vocês vão perceber Que dentro do regime É possível resolver E o que eu acho? Eu acho que os negros Têm que estar em todos os lugares E eu acho que os negros Têm que ter direito De fazer o que quiserem Eu acho que os negros Têm que ter direito De querer aceitar Um cargo numa empresa Fazer publi Para 99 Tem que estar em todos os lugares Mas não em nome Do movimento negro E não em nome Do movimento de mulheres Porque em nome Do movimento negro E em nome Do movimento de mulheres O que a gente precisa dizer É que a gente quer Estar em todos os lugares Mesmo Porque pra gente Quando não existe topo O topo é tudo Tudo é poder Tudo é decisão A decisão se faz No chão da fábrica A decisão se faz No chão da escola A decisão se faz No chão do hospital Então em nome Do movimento negro Eu acho que o que a gente Precisa batalhar É que se diga isso Que os nossos irmãos São os negros explorados Os negros escravizados E que é em nome deles Que a gente luta A minha luta A minha luta não é em nome O poema do Solano Eu acho que ele denuncia Figuras Que foram usadas Inclusive como Suporte pra essas ilusões Da representatividade E um exemplo mais gritante Você colocou os Estados Unidos Como um país explicitamente Racista E é mesmo Quem tem olhos Pra ver Que veja Dos oito primeiros presidentes Sete eram senhores de escravos Um dos países da América Que colocaram na sua lei A segregação Em vários estados E se manteve Até Trinta Quarenta anos atrás A gente tem estados Nos Estados Unidos Como o Alabama Que era segregado Até os anos 60 E assim O Obama Como um expoente Dessas ilusões De representatividade Onde Talvez ele não fosse Tão irmão assim Dos sírios Que ele bombardeava Dos paquistaneses Tem até uma série De ondas Revolucionárias Que tiveram Na América Latina e Caribe Ali entre 2015 E 2016 Uma delas em especial No Haiti Com os haitianos Indo pras ruas E queimando bandeiras E bonecos De Obama Chamando o Obama Terrorista Então Acho que Pra aqueles haitianos Que sofriam Com o arroz Dos Estados Unidos Eles não tinham O Barack Obama Como um de seus irmãos E aí a gente vê Alguns exemplos Os mais midiáticos Que acabam Assim Sendo Usados Para Exatamente Definir Essas ilusões De representatividade Que a gente enfrenta Até hoje Eu acho que Vão ser colocados Muitos recursos Para isso Agora A burguesia A nível internacional Nunca teve Tanto medo Da luta negra Sim E aí E aí Essas ilusões De representatividade Elas acabam Também fazendo Com que a luta Como você falou No começo Ela seja Individualizada Em algum momento Essa mesma mídia Que sustenta Essas representações Individualiza As lutas E coloca Para quem Não está acompanhando O rolê Mais de perto Como apenas Duas pessoas negras Brigando Para uma plateia De negros E brancos E explorados E exploradores Quando na verdade Como você também pontuou São projetos Que cada uma Das pessoas Defendem Que são antagônicos E por isso Que elas não estão No mesmo campo De batalha Mas são oposição Exatamente porque Enquanto um Defende os interesses Do patrão Que está dizendo Que respeita Direitos trabalhistas Quando na verdade Não dá nem álcool em gel Para os entregadores E nenhum tipo de seguro Onde aquele Entregador se vê Compelido A ficar mais preocupado Com sua moto Quando sofre um acidente Com medo de perda total Do que com sua própria perna Porque sua perna Junto com seu corpo É a sua força de trabalho Para continuar Inclusive pagando As mensalidades da moto Que ele já tirou Enquanto do outro lado A gente tem os trabalhadores E todo mundo Que está no corre E sabe a dificuldade Que é Está 12, 14 Até 16 horas por dia Às vezes até 30 dias No mês Em cima de uma moto Dirigindo para lá E para cá Colocando sua própria vida Em risco E aí a literatura Como qualquer outro Posicionamento político Como a gente pode observar Aqui Ela tem sempre Um lado direcionado Como qualquer propaganda Também Tem sempre Para quem ela é feita E por quem ela é feita Então isso Que você falou Agora por último Eu queria muito Comentar Porque Eu lembro Na letra De ter Um setor grande Falava assim Não A obra de arte Não se critica Politicamente Eu falei Bom É estranho Porque Eu vejo Posicionamentos políticos Nas obras de arte E aí também A gente poderia debater Na fronteira da publicidade Com a obra de arte Etc Também é uma fronteira Meio difícil De encontrar Muitas vezes Mas é visível Você abre um texto Do Paulo Coelho E você percebe Um projeto de sociedade Você abre um texto Da Conceição Evarista E você vai encontrar Outro projeto de sociedade Presente ali Então Isso não significa Defender Por exemplo Que Como foi feito Em algumas experiências políticas Que se atribui À esquerda Que eu não concordo Inclusive Que se chame de esquerda Mas houveram Por exemplo A gente sabe Que em Cuba Existe censura Na arte A gente sabe Que na China Na Coreia do Norte Na União Soviética Houve censura Na arte Eu não defendo isso Mas acho que a arte Tem que ser debatida Politicamente também Então assim Uma coisa é a gente Defender métodos radicais De censura E de vozes Na arte Que isso pra mim É indiscutível Eu estou absolutamente contra Outra coisa É querer impedir O debate político Dizendo que Porque se faz Uma crítica política Você está buscando censurar E ao fazer isso Censura-se A crítica política Né? É muito louco Assim Então Na minha visão É A arte Ela está impregnada De política Da raiz do cabelo A unha do pé E eu acho Que o mais saudável E maravilhoso É a gente poder Debater a arte Em todos os níveis Encontrando cada um Desses aspectos Inclusive Quanto mais escondido Tiver Mais me dá prazer Porque Eu estava falando Para você também Eu na Na faculdade Eu fiz O meu PCC Sobre Não fiz sobre Trazerinha Eu gostaria muito De ter feito Mas a minha professora Ficou doente E a gente não conseguiu Seguir A troca Eu estudei Uma obra Chamada Cecília Valdez Que é uma obra É um romance Cubano De formação Principal romance De formação Nacional De Cuba Escrito pelo Cirilo Guilherme Cirilo Guilherme E nessa obra Ele tem conteúdos Que você poderia estudar E identificar Que há racismo Mas o mais racista Da obra dele É a estética Da obra Porque toda vez Que um negro fala Essa fala Está em itálico E aí eu debati Politicamente Esse conteúdo Então é muito interessante Porque eu tive a oportunidade De pesquisar Com uma pesquisadora Argentina Branca De família judaica E ela me dizer Acho maravilhoso Que na estética Você encontra Um debate político Isso porque É marxista Ou seja Na estética No conteúdo Na forma Da arte Isso está presente Isso precisa ser debatido Porque senão A gente impede Que aquela obra Possa ser potencializada Até o final Do ponto de vista Do que ela significa Do que ela propõe Então acho isso também A galera fala Que tem um muro De marfim Bom, eu acho que Todo mundo que se declara Em cima do muro Se a gente for estudar Pode não dizer nada Explicamente Mas se a gente for estudar Na estética A gente vai encontrar Política Não tem como não encontrar Política Na estética Então Eu acho também Esse debate Muito interessante Na minha opinião É toda a liberdade Para a produção da arte Inclusive Porque o Caio que disse Que não está se posicionando Beleza Produza a sua arte E toda a liberdade Também do debate Que a gente possa Debater sobre tudo Pensar sobre tudo Teorizar sobre tudo Eu vejo que aí Está a vida Da literatura Acho que ela perde A literatura perde Quando ela não é criticada Não sei Como você vê Eu vejo assim também Se ela não está No jogo Para ser debatida A gente vê Que na verdade Ela é só para um clube Seleto De amigos Que vão ficar Cada um ali Numa masturbação intelectual Gozando entre si Quando na verdade Ela acaba não fazendo Nenhuma mudança Substancial Na vida das pessoas E eu acho que a estética Ela trabalha muito bem Sobre isso Você pode falar Muito melhor do que eu Quando a estética Também ela representa Uma visão política De mundo Um desenho da realidade Como aquela Como é que ela é vista E como é que almeja Se chegar até ela também A gente vê muito nisso Naquele Alvin Que era o ministro Da cultura Com toda aquela estética Do nazismo Colocada no vídeo Aquela paródia Do Goebbels E isso acaba Você falou Dessa leitura Da extrema direita Que se repete Em vários outros países Para além de Bolsonaro Trump Do próprio Como Bolsonaro chama O Nathanael Lá em Israel Que tem essa estética Muito bem Antipovo Antitrabalhador Que enfim Para além das retiradas De direitos Assim A própria negação Com a realidade O próprio Trump Quando começou A pandemia Ele chegou a falar Para as pessoas Que Uma vez Que está sendo aconselhado Que todo mundo Lave a mão Com detergente Não seria interessante Se fizessem Uma vacina Na base de detergente Ou que as pessoas Só bebessem Detergente Para ficar curadas Então Atende uma estética E acaba atingindo Um número de pessoas E a gente vê Em números Que nas semanas Que se seguiram Esse discurso Aumentou o número Em dezenas De infectados De Pessoas Que pegaram Algum tipo de infecção Por ingerir cloro Ou água sanitária Para se curar Do coronavírus Então É uma estética Que é sempre Muito bem pensada E direcionada Também Tudo é político Todo o discurso É político Como a Ana Está falando aqui Também nos comentários Olha Letícia A gente tem Mais seis minutos Aqui de live Antes do Instagram Encerrar Passa muito rápido É impressionante O pessoal Que está aí Pode ficar à vontade Para Fazer alguma pergunta Para a Letícia Não sei se a gente Tem muito tempo Para responder Mas assim Letícia Já Agradecer Imensamente A oportunidade Eu acho Que a gente Pode inclusive Pensar Mais para frente Outros encontros Muito enriquecedor Eu aposto Que todo mundo Que está aqui Vai sair Eu vou te convidar No meu Adoro Vou te convidar No meu Instagram Já aceito Vai ser massa Vou te fazer Uma listinha De perguntas É bem difícil Vai com calma Muita hora Nessa calma Olha Eu queria Antes que a gente Encerrasse Lembrar Que você tem Um poema seu Para ler E aí Depois do poema Você faz As suas considerações Finais também Tá Vamos ver Se eu Minhas abas São muitas Aqui Não sei se tem Alguma pergunta Que você quer ler Antes Estão falando Que a conversa É muito rica Queria também Uma indicação E uma pergunta Também Se você já conhece O autor Paul Bick Poxa Não conheço É um estadunidense Professor de redação Na Universidade de Colômbia Ele ganhou O prêmio Mainbook Pelo livro O Vendido Em 2016 Acabei de dar um Google Aqui Uau Eu achei que você tinha Esse Google Na sua cabeça Cara Estão perguntando Também aqui Quando é a sua live Com o Freixo Bom gente Essa live Não vai acontecer Quem está assistindo Já pode saber Mas vão vir novidades Que eu Vou poder Interar vocês Mas Não sei se eu deveria Comentar muito Eu gostaria muito Que acontecesse a live Acho que vocês podem Seguir perguntando Para o Freixo Quem está me perguntando Seguir perguntar Para ele Sim Tem que ser cobrado Não é Freixo Oi? Não tem que ser cobrado Acho que é o direito De resposta Uma vez que você foi Mencionada Como uma menina Clarinha do turbante Uma falta de respeito E assim Uma vez que você Foi colocado na roda Nada mais que justo Chamar você Para discussão também Acho que é o mínimo É Eu acho que Quando não se dá O direito de resposta Se estimula A Essa situação De Dessa sensação De que é uma briga De que é uma treta Algumas pessoas Vieram me perguntar Mas E a sua briga Gente Não estou brigando Com a Dianila Não é uma política Não é uma briga Eu acho que estimula A ausência Desse direito de resposta Que na minha opinião O que eu diria Deixa sair Em primeiro lugar A ameaça Que ela sofreu E dizer Que eu estou Abrindo um debate Político Que não é só Com a Não é um debate Com a Dianila É um debate Com o conjunto Do movimento negro E a esquerda De que lado A gente vai estar Quando o bicho aperta Mas enfim E me preocupa Porque cada vez mais A crise vai ser pior A situação vai ser pior E eu realmente Não acho que cabe Ao movimento negro Ou em nome Do movimento negro Se vender 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 a própria imagem Colocar a própria imagem Em serviços de empresas Como a 99 Ou como outras Mas eu Estimulo vocês A perguntarem Para o Freixo Tá Antes de A gente passar Para o seu poema Assim Para quem não corte Automaticamente aqui Eu vou Só finalizar Porque faltam Dois minutos E aí eu Entro ao vivo de novo E aí você começa Com o poema Pede para o pessoal Que está atento aí Não sair Ficar ligado Que a gente Já volta Pode ser? Pode Pode sim Deixa eu só encerrar aqui Salvar essa live E aí eu já chamo Para o próximo Voltando aqui Para a segunda parte Da live Do rolê De Letícia Parques Na literatura O pessoal Está entrando Tivemos um probleminha Com a conexão O Instagram Também fechou a live E eu já vou Fazer o convite Aqui para a Letícia Voltar A transmissão Oi Letícia Que bom Você De novo Quanto tempo Não é rapaz Você tinha preparado Um poema Para a gente O pessoal Que está voltando A primeira live Ela já está salva No nosso GTV Quem chegou Pelo meio do caminho Pode acompanhar lá depois E essa aqui Vai ficar salva também Olha Deixa eu contar Para vocês Esse Não é um poema É uma É uma crônica Curtinha Sobre Um amigo meu Ela está publicada No Esquerda Diário Eu sou editora Do Esquerda Diário Um jornal Internacional Uma mídia americana Inclusive eu vou ler Eu vou ter que sair Meio correndo Porque a gente está No dia aí De uma atividade Internacional Uma conferência Latino-americana E Estados Unidos Vou tentar dar uma Acompanhada Num trechinho Do debate de hoje Tá bom Antes de você sair Eu só queria que você Comentasse para o pessoal Onde é que eles podem Encontrar o teu livro Também O livro que você organiza Legal Leio Oi Posso ler Pode A vontade Pode Então chama Deixa eu te contar O Gilmar morreu Filha Fiquei sabendo de uma coisa Queria contar para você Não faz drama mãe Conta logo Você sabe que eu fico nervosa A Neide me contou Que o Gilmar foi assassinado Uma bomba direto no cérebro A notícia de que ele Sequestrava Florianos O boato de que ele Roubou gente no prédio Os anos sem se ver A falta de notícia Por completo A lembrança do meu jogo Ficou com ele E a minha dor infantil De ter perdido o jogo A dor de lembrar Que pensei mais no jogo Naquele dia do que nele Que não tinha jogo em casa Mas foi pela polícia? Não sei Dizem que apareceu morto Ali perto do glicério Morto? Caralho Uma bomba no peito Na cobre Chamavam ele de criminoso Eu lembro dele menino Meio estranho Calado Lembro do dia Que entrei na casa dele Pela primeira vez No quarto andar Não tinha sofá nem TV Sentamos no chão Cadeira dava essa sensação De que a gente era velho Mas a gente era criança Criança senta no chão Foi o dia que eu emprestei Meu jogo pra ele Jogamos juntos Ele não falou muito Achamos uns fósforos E brincamos de acender A Marília tinha medo Mas depois Fiquei mais acendeu A luz era pouca Então cada um que acendia Rolava um mistério junto O rosto da Marília Ficava cheio de luz O apartamento Ficou com cheiro de fósforo Teimado Passou o cheiro E eu percebi Que tinha outro cheiro por lá Cheiro de vazio A Neide soube disso por quem, mãe? Parece que por alguém aí Que faz faxina E alguém sabe da mãe dele? Nossa, ela deve estar arrasada A mãe Uma bomba de lágrimas Auxiliar de enfermagem Igual a minha mãe Dois empregos Igual a minha mãe Sem marido Igual várias mães Ela chorava muito Disse, eu lembro Vi ela pouco Mas sempre tinha uma cara Meio triste Sumiu mesmo? Ah, não acredito Que desligou meu computador Isso foi abim É golpe Você acha que tá abim? Meu Deus Acho que ele travou aqui também Pra você, Letícia Ou foi pra mim? Oi, oi, oi Voltou Voltou Puxa, que triste Meu computador desligou, cara Ah, vai ficar pra próxima Portanto Que arrasada Ó, mas comenta pro pessoal aí Sei que você tá com o seu horário também Apertado Onde é que a gente pode encontrar O seu livro? Tá, vou contar pra vocês O livro, ele tem uma A gente tem um site Das edições Iskra E vocês podem entrar No Esquerda Diário E lá tem o link Pro site das edições Iskra De lá que vocês encontram O livro chama Revolução e o Negro A entrega é por Por correio, né? Porque a gente não tá podendo Receber o pessoal na nossa sede Por conta da Da pandemia Quem tiver em São Paulo Ou no Rio de Janeiro Tem a nossa sede Mas depois que vai conseguir A gente vai conseguir Enfim Receber o pessoal lá Pra pegar pessoalmente É Hum E a gente tá com vários preços promocionais E quem tiver fazendo O curso anal Na Nas publicações Quem tiver É Participado de Alguma mesa Já da Esquerda Diário Também tem pra se promocionar Porque o nosso objetivo É que possa chegar em vários lugares Né? A elaboração Então é bem fácil De encontrar Mas o pessoal que quiser Falar com você Seu contato é esse arroba mesmo Como é que o pessoal faz? Então pode me procurar Por esse arroba É Aqui no Pelo Pelo direct Do Do Instagram Ou pelo Pelo Twitter É E também pelo Facebook O Facebook eu tenho Usado menos Porque eu recebo Muitas mensagens malucas Ali Então Eu Preciso 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 Aqui pelo Instagram Que eu olho com mais frequência Me tira só mais uma dúvida Eu não sei se eu vou falar Se eu não consegui reabrir aqui A crônica Ah Show Pode falar Você acha que eu termino? Você que diz aí Eu acho que sim Olha A Marcela tá perguntando Se você tem canal no YouTube Eu tenho alguns vídeos no YouTube Publicados na página do Esquerda Diário Também A melhor forma de vocês acharem As produções que eu tenho Com as minhas companheiras E companheiros É pela página do Esquerda Diário A gente tem um canal lá Um programa chamado Clombo Vermelho A gente desativou um pouco Um programa de vídeos pra sair O que que eu faço? Eu compro de novo A crônica Eu termino de onde eu tava Você me diz Cara Eu acho que Se você quiser começar lá do começo Fique à vontade também Inclusive A Padua apareceu aqui Oi Que bonitinho Tá Então eu vou lá do começo Vamos perfeitar Gente Torque aí Para a gente não atacar Não contra-atacar Deixa eu te contar O Gilmar morreu Filha Fiquei sabendo de uma coisa Queria contar pra você Não faz drama, mãe Conta logo Você sabe que eu fico nervosa A minha filha Contou que o Gilmar Foi assassinado Uma bomba direto no cérebro Ao mesmo tempo que ele sequestrava coreanos O boato de que ele roubou gente no prédio Os anos sem se ver A falta de notícia por completo A lembrança do meu jogo Que ficou com ele E a minha dor infantil De ter perdido o jogo A dor de lembrar Que pensei mais no jogo Naquele dia do que nele Que não tinha jogo em casa Mas foi pela polícia? Não sei Dizem que apareceu morto Ali perto do Guicelli Morto? Caralho Uma bomba no tempo Na Coab Chamavam ele de criminoso Eu lembro dele menino Meio estranho Calado Lembro do dia Que entrei na casa dele Pela primeira vez No quarto andar Não tinha sofá Nem TV Sentamos no chão Cadeira dava essa sensação De que a gente era velho Mas a gente era criança E a criança senta no chão Foi o dia Que entrestei meu jogo pra ele Jogamos juntos Ele não falou muito Achamos uns fósforos E brincamos de acender A Marília tinha medo Mas depois foi quem mais acendeu A luz era pouca Então cada um que acendia Rolava um mistério junto O rosto de Marília Ficava meio cheio de luz O apartamento ficou com cheiro De fósforo queimado Passou o cheiro E eu percebi que tinha Outro cheiro por lá Cheiro de vazio A Neide soube disso por quem Mãe Parece que por alguém aí Que ela faz faxina E alguém sabe da mãe dele Nossa Ela deve estar arrasada A mãe Uma bomba de lágrimas Auxiliar de enfermagem Igual a minha mãe Dois empregos Igual a minha mãe Sem marido Igual várias mães Ela chorava muito Disso eu lembro Vi ela pouco Mas sempre tinha Uma cara meio triste Sumiu mesmo Quando o Gilmar foi preso Ela ainda morava lá Mas ninguém nunca via ela Deve mesmo Perder um filho assim Deve ser uma merda Nossa mãe nem fala E o irmão dele Lembra? O Guinha? O Guinha Uma bomba Nem sei de que Eu lembro do Guinha Lembro dele Todos os dias Lembro dele Quando sinto medo Porque eu aprendi Medo com ele Ele morria de medo Lembro de subir A escada com ele Até o quarto andar Porque precisava Ajudar ele a se limpar Focou na calça Eu tinha oito Ele tinha cinco Lembro de subir elevador E pedir pro moço Que tava esperando não entrar O Guinha tava muito pedido Eu sorria Mas tava triste Focou na calça Eu tinha dez Ele tinha sete Não sei do Guinha não Mas notícia ruim Chega rápido né filha Ele deve tá bem Caves na porta O pai Oi filha O que foi? Soube do Gilmar Triste né? Muito triste O pai sobe Minha mãe entende Mas ele entende melhor Sabe o que é ser marcado Pela cor Trocamos esse olhar De quem sabe dele Quantos anos ele tinha? A minha idade 27 Que angústia Podia ser eu Podia ser meu pai Podia ser meu irmão Meu primo Meu tio Qualquer um deles Mas foi o Gilmar Vocês brincavam juntos? Silêncio Lágrima Engulo choro Um pouco Pesado né mina Pesado Como é que a gente termina Depois de um poema desse? Sei A gente pode chorar Engulir o choro E terminar A gente pode se abraçar Olha Muito obrigado Pela sua presença Letícia Foi enriquecedor Pra gente estar Com você aqui Prazer mesmo Pessoal que ainda Não conhece a Letícia Segue o arroba dela Se liga nos vídeos Muito bons Que ela faz Em especial Gostei muito Sobre a Palestina Queria abraçar Esse vídeo Muito bom E assim Letícia Pode se despedir Do pessoal Fazer suas considerações Finais E Mais uma vez Muito obrigado Pela sua presença Foi muito bom mesmo Gente Eu queria me despedir Agradecendo Messias Falando Sigam Litera Negra Vocês já devem Seguir Se estão aqui Nessa live Vocês são pessoas Expertas Mas contem pra todo mundo Depois que eu conheci ele Vi os vídeos Me apaixonei O primeiro que eu achei Foi do CLR James Jacobinos Negros Já me identifiquei De primeira Com você Te agradeço muito Por todo o apoio Que você prestou aí Enfim Toda essa saga De debate político Virando Preta Não é o que a gente quer A gente quer Levar adiante O debate político Cultural Teórico Das ideias Então Queria fazer esse convite Aí pro pessoal Curtir e compartilhar Sua página Que é maravilhosa Enfim Quem quiser trocar Ideia também Ver mais coisas Do que a gente Tem feito Eu O pessoal Do Clombo Vermelho É só procurar Que estamos por aí Tá bom? Obrigada demais Cara Adorei Quero fazer mais isso Eu que agradeço De verdade Foi rico demais Esse momento E vou ficar esperando O convite Pra sua live também Opa Não vai pé Fazer esse fit Mais uma vez Já é Show Letícia Muito obrigado Boa noite pra você Boa noite pra todo mundo E Vida Longa O rolê de Letícia Parkes Na literatura Vida Longa Vida Longa É o Messias E a literatura negra Tchau Tchau Tchau